Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda Hoje vamos fazer o unboxing do celular da Poco Temos aqui o Poco X3 Pro, que é o super lançamento da marca E para quem já acompanha o canal, viu que eu trouxe o Poco NFC X3 Este daqui galera, está fazendo muito sucesso, assim como o Poco X3 NFC está vendendo muito E eles fizeram um upgrade aí, vamos ver se melhoraram da versão NFC para o Poco X3 Pro A gente vai ver aqui as configurações, tudo o que ele tem a oferecer neste vídeo E para você não perder nenhum detalhe, fique comigo até o final do vídeo E este smartphone eu comprei no site da AliExpress na data da estreia mundial Paguei R$ 1.229, pessoal E fui taxado, como eu moro no estado de Minas Gerais, é o estado onde tem a taxa mais alta praticamente Foi R$ 629, uma taxa muito alta, altíssima Com o valor que eu paguei de R$ 1.229, mais ou menos Saiu quase R$ 2.000, nessa faixa de preço Creio eu que nessa data que eu estou postando o vídeo, já encontra por esse preço, por revendedores Então, mesmo assim está valendo a pena porque é um smartphone muito top Para quem já conhece o Poco X3 NFC, que está fazendo muito sucesso Muitas pessoas estão comprando, é um smartphone quase gamer, com ótimas configurações, câmera boa É um smartphone muito top, galera Mas mesmo assim eu queria trazer aqui para o canal, para vocês conhecerem essa versão Que é o X3 Pro E eu comprei, galera A cor praticamente é a mais disputada que o povo mais quer Que é o Metal Bronze É uma cor muito bonita Tem também a cor cinza, se eu não me engano E a cor azul Igual o ano passado Ano passado tinha era o cinza e o azul E esse ano lançou também o Metal Bronze E esse smartphone vem equipado com 6 GB de RAM e 128 GB de memória E também você consegue encontrar esse smartphone na versão de 256 GB e 8 GB de RAM, galera Aí você, na hora que vai fazer a compra, você escolhe qual que é a versão que melhor te agrada Então, aqui na lateral temos aqui o Poco X3 Pro Aqui dando aquela alfinetada na Huawei, que é a sua rival, né Que vem e faz o acesso aí nos aplicativos da Google E aqui não temos mais nada Aqui que é a cor que eu falei para vocês Metal Bronze, 6 GB de RAM e 128 GB de memória Chega de demandas e vamos desembalar esse produto Vamos ver como que está essa versão Pro do Poco X3 A caixinha padrão, galera, assim como é o Poco X3 NFC Igualzinho, só mudou aqui que está escrito Pro Vamos ver também se mudou aí nas configurações Aqui temos um cartãozinho de boas-vindas da Poco, olha só A cor padrão aí também da Poco, que é o amarelo e o preto Aqui temos uma caixa, galera Vamos ver o que vem dentro Temos aqui a chave para você estar abrindo o slot do chip e cartão de memória Vem aqui também, olha só que bacana Alguns adesivos diferentes, na outra versão também não tinha vindo Temos aqui os manuais de instruções e os termos de garantia E aqui temos a capa para você estar protegendo o smartphone logo de cara A capa transparente, de boa qualidade Não é anti-impacto, mas é uma capinha boa, muito bacana Vamos ver o que vem mais dentro da caixa Aqui temos o aparelho, vamos deixar por último E aqui temos o carregador, galera Olha só, é um carregador turbo de 33 watts É um carregador osaço aí, que carrega o smartphone muito rápido E aqui temos o cabo de transferências de dados e o cabo de recarregamento da bateria Padrão também, o tipo C Muito bem, pessoal Agora vamos passar para o aparelho Logo aqui de cara, temos aqui o Poco X3 Pro Ele vem equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 860 Octa-Core 2.96 GHz Ele vem com o display de 120 Hz Assim como o Poco X3 NFC O display de 6.67 polegadas E ele vem equipado aqui com o Gorilla Glass 6 Se eu não me engano, o Poco X3 NFC Vem equipado com o Gorilla Glass 5 Esse aqui já veio com o Gorilla Glass 6 Um pouquinho mais resistente Aqui está falando também que ela tem a tecnologia NFC Para fazer pagamentos por aproximação E vem também o som estéreo, galera Sai o som tanto aqui na parte de baixo Quanto aqui na parte de cima Muito bom, isso ajuda muito Principalmente para quem gosta de jogar Pois tem a pegada do smartphone E o jeito que pega, dependendo se pega assim na parte de baixo Pode tampar o som E aí, tendo o som estéreo saindo na parte de cima também Isso ajuda muito E aqui vem com a bateria de 5.160 mAh Uma bateria muito bacana E o método de recarregamento tipo C Como eu falei para vocês Então, vamos conhecer esta cor magnífica Que é muito bonita Nossa, é muito linda, galera Deixa eu só tirar esse papelzinho aqui na parte de trás Isso aí Que lindo, galera A cor muito bonita mesmo Como eu imaginei Na minha opinião, é a cor mais bonita E a segunda cor mais bonita Que eu acho que é a cor azul Muito bem, olha lá Olha só, pessoal É o Metal Bronze A cor muito bonita mesmo Olha que smartphone top Da mesma forma do Poco X3 NFC Temos aqui o padrão de câmera Igualzinho, não mudou nada Olha aí Que para alguns, galera Não gostou muito desse conjunto de câmera aqui Esse formato Eu achei bacana, é muito bonito Chama bastante a atenção Olha lá Muito bonito mesmo Aqui na parte de trás, galera Parece vidro Mas creio eu que é plástico Não tenho certeza Como esse aqui é o unboxing Primeiras impressões Mas creio eu que é plástico, galera Aqui na lateral também parece metal Mas também é plástico Mas um acabamento muito top Muito fino Muito bonito mesmo Olha aí Nas laterais também Na cor bronze Muito bacana, galera E aqui na parte da frente A tela 6,67 polegadas Aparelho muito top Muito bonito Agora, pessoal Vou ligar o smartphone aqui Vou fazer as configurações E já volto para falar para vocês Todas as outras funções Que esse smartphone tem a oferecer Pessoal Smartphone configurado Vou mostrar aqui para vocês Cada detalhe dele Começando aqui na lateral Temos aqui o slot Para você estar colocando o chip E o cartão de memória Infelizmente Ele não veio aí Com a opção Para colocar dois chips E o cartão de memória Ele você tem que estar optando Por um chip E um cartão de memória Ou então Dois chips E não colocando aí Cartão de memória Ele também vem, galera Com uma pequena vedação Aqui nessa portinha Porque ele tem a certificação IP56 Contra um eventual Caso você deixa cair o celular na água Você tirar ali rapidamente Ou respingos Algum pouquinho de chuva Que ele tomar Ele tem essa certificação Para você mergulhar o smartphone Dentro da água ali Não é aprovado não, galera Não faça isso É se caso Acontecer algum acidente E aqui na lateral Temos só isso Aqui na parte de baixo, galera Temos aqui A entrada para colocar Fone de ouvido A entrada tipo C Para recarregar a bateria Temos um microfone Do aparelho E aqui temos Um speaker Do smartphone Já na outra lateral Temos aqui os botões De controle de volume Para aumentar e diminuir E aqui temos O botão power E em cima do botão power Também temos aí O leitor digital Vamos fazer também Esse teste Olha lá, galera Desbloqueia muito rápido mesmo Vamos fazer novamente Olha lá Muito rápido Está aprovadíssimo O leitor digital E do aparelho Desbloqueia rapidamente Encostou Desbloqueou Já na parte de cima Temos aqui O outro speaker Do smartphone Ele tem Ele tem o som estéreo Como eu falei para vocês E aqui temos, galera O infravermelho Do aparelho Dá para você estar Controlando a sua TV Como se fosse um controle É um controle De desligar Mudar de canal Aumentar o volume Dá para você estar Controlando a TV Ar-condicionado Tudo que tem controle Que você consegue Controlar a distância Esse smartphone Consegue fazer A mesma coisa E isso é uma coisa Muito bacana Padrão Nos smartphones Da Xiaomi E aqui, galera Temos aqui O speaker Para ligações Temos a câmera frontal A tela aí 6.67 polegadas Com Gorilla Glass 6 A resistência E na parte traseira Como eu falei para vocês Olha só que lindo A cor metal bronze Tem esse alto relevo Aqui Meio colorido Na logo da Poco Olha aí Muito bacana mesmo Um aparelho Muito lindo, galera E aqui A tela do aparelho Como vocês podem ver Está no brilho máximo Tem um brilho Muito bacana Mesmo nas partes aí Que tem muito Muita luz Você andando Principalmente no sol Eu fiz o teste aqui Você consegue ver O aparelho aí Normalmente E esse smartphone Galera Tem um peso aí De 215 gramas Ele tem a tela 6.67 polegadas Tipo LCD IPS A resolução da tela É de 1080 Por 2400 pixels FHD+, A densidade de pixels É de 395 ppi Alta densidade Ele tem também Galera O áudio estéreo Como eu falei Para vocês Vamos fazer Esse teste Para você ver Um pouco Sobre a qualidade Sonora Muito bem Pessoal Olha aí O som sai Aqui na parte De baixo Você pode Estar tampando Que ele sai Aqui na parte De cima Normalmente Qualidade a sonora Muito boa Muito boa Galera E eu achei Muito alto Para um aparelho Ele tem uma potência Muito bacana Agora mesmo E a tela E a tela galera Como vocês notam Aqui Vem com a película Também de plástico Instalada de fábrica Não é a película De vidro A película de plástico Vale lembrar Que é resistente Apenas contra arranhões Galera Vamos falar um pouco Sobre as câmeras Agora Temos aqui A câmera frontal De 20 megapixels Passando aqui Para a parte De trás Ele vem equipado Com a câmera Principal Da Sony De 48 megapixels Ela tem também Galera Outra câmera Dedicada para Lente Grande Angular De 8 megapixels E ela vem também Com outra câmera Dedicada para Lente macro Para tirar fotos Bem de pertinho De 2 megapixels E outra câmera Também De 2 megapixels Para você estar tirando foto No modo retrato A auxiliar E no desfoque De fundo Um conjunto de câmera Que dá para você Estar tirando ótimas fotos E aqui temos O flash LED E as principais Características Galera Das câmeras Do Poco X3 É que a câmera traseira Grava em 4K Tem o zoom digital Estabilizador de imagem Focagem tátil Manual de focos Auto focagem HDR Disparo contínuo Ou rajada Ajuste de balanços De brancos Sensação de exposição Modo cena Temporizador automático Fotos panorâmicas Etiqueta de localização E detecção de rosto Bom pessoal Vamos fazer agora Um pequeno teste Aqui com o jogo Asphalt 9 Para vocês terem uma noção Do desempenho Que o Poco X3 Pro Tem E também ver a fluidez Que tem essa tela Que é de 120 Hz Olha só galera Roda sem travamentos Fluidez muito boa mesmo Ótimo para jogos Até mesmo Os mais pesados Como o Asphalt 9 É isso aí pessoal Como vocês viram aí pessoal É um smartphone muito bonito Com ótima tecnologia Tecnologia NFC Tem também O som estéreo Bateria muito bacana Que você consegue utilizar O smartphone Do moderado ao extremo Praticamente o dia todo Dependendo do seu uso Você consegue passar Até de um dia Tem também O leitor digital Que está aprovadíssimo Desbloqueia muito rápido Câmera muito show No final do vídeo Vou colocar algumas fotos Para vocês verem A qualidade da câmera Desse smartphone Que também é surpreendente E tem o som estéreo Câmera muito boa De 48 megapixels Deixou um pouco a desejar No slot De cartão de memória E chip Pois não aceita Os dois chips E o cartão de memória Você tem que estar optando Mas no conjunto Vem também aí A entrada Para você estar utilizando Fones de ouvido Que tem gente que gosta Carregamento turbo De 33 watts Tem marcas Que nem carregador Está vindo mais E isso tudo galera Como vocês viram aí Smartphone muito bonito Ótimo processador Que joga Dá para você estar jogando Qualquer jogo aí Que vai rodar Perfeitamente Equipado aí Com o Snapdragon Intermediário De bom a intermediário 6 GB de RAM E a memória De 128 GB Interna Tem como você estar Optando aí Como eu disse Para a memória De 256 GB E 8 GB de RAM Aí ele vai melhorar Ainda mais Aí que vai rodar Leve, leve Mas mesmo assim galera Essa versão Roda qualquer tipo De jogo aí Aplicativo Sem travamentos Perfeitamente Para fechar Vem capa Como eu mostrei Para vocês Vou até colocar A capa aqui Para vocês terem Uma noção aí Como que fica No aparelho galera Olha aí Muito bacana A capa transparente Que não tampa A beleza do smartphone Neste caso aqui Que eu peguei A cor mais bonita Que é a minha opinião E você já protege O smartphone Já vem também aí A película Que é de plástico E é contra Só arranhões Se caso você não quiser Essa tire E procure uma de vidro Para proteger ainda mais O aparelho E a capa galera Um detalhe muito bacana É que ele tem Essas bordas aqui também Para proteger a tela Se caso algum eventual Cair o smartphone Com a tela para baixo Ele O impacto Dá na capinha E não diretamente Na tela E tem também A certificação IP53 Contra eventuais Acidentes De contra água Caiu na água Você tira rapidamente Alguns respingos de água E isso também Ajuda bastante Bom pessoal E este foi o unboxing Do smartphone Da Poco Modelo X3 Pro Para você que quer Conhecer também O X3 NFC Vou deixar O link Na descrição Do vídeo E para você Que também quer Adquirir o smartphone Link para compra Estará também Na descrição Do vídeo Beleza? Obrigado por ter ficado Até agora Siga o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook TikTok E Twitter Os links Estará Nos comentários Abaixo Deixe o seu like E se não é inscrito No canal Vá embaixo Se inscreva E ative o sininho De notificações Para estar recebendo Víde novo Todos os dias No final do vídeo Agora Fique com algumas fotos Que eu tirei Com o aparelho Valeu Um abraço A cada um de vocês E fui Víde novo 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 Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma